Programa Tônico já vai começar Pênico Muito bem, mas vamos falar agora com a Ana Paula Henkel que está aqui Olha só, nossa participação da Ana Paula Henkel nossa querida hoje é dia internacional da mulher nada melhor do que a gente ter a Ana Paula Henkel que está aqui hoje conversando com a gente, batendo um papo com a gente com as mulheres, com os homens aqui do programa estava eu acompanhando o Rui Costa Pimenta ele tem as suas publicações no Twitter nas redes sociais e ele fez uma publicação que eu vou passar aqui para análise, tanto sua quanto de Adrilo e Jorge, que são comentaristas políticos aqui da Jovem Pan você pode soltar meu querido Igor, por gentileza você tem que esperar bastante aquele que eu passei o que eu te passei está mandando por carta está aí? então vamos lá, vamos esperar estou fazendo aqui longe cedo ainda como é que está a temperatura aí Ana? televisão ao vivo é assim mesmo vamos conversar com o delegado nosso querido, o doutor Nico o delegado Nico Gonçalves diretor, departamento de operações policiais e estratégias quando nós investigamos e descobrimos que houve uma denúncia falsa em relação ao marido a mulher poderá sofrer o processo por denunciação canuniosa e mesmo ser condenada por isso então é um aspecto também é um aspecto também bem relevante porque as lutas que se tem e eu estou vendo aqui que eu não estou percebendo nenhum misógino entre todos vocês eu só queria acrescentar a pergunta dele simples assim, eu quero ser atendida, eu me reconheço como uma mulher, então será atendido na delegacia de defesa da mulher Nico, oi tudo bem? é, como é que está? é o seguinte eu fiquei pensando, que ele falou das festas clandestinas você estava nela? não, eu não frequento festa nem fora da pandemia, ainda mais durante a pandemia hoje eu fui surpreso por algo que eu jamais pensei que isso aconteceria na minha vida a doutora Sato calou a Drelha e Jorge meu Deus do céu ela não calou, ela respondeu o que eu queria vocês perceberam que a Drelha e Jorge não interrompeu em momento é lógico, boa entrevistada não interrompe dessa maneira eu quero homenagear as mulheres e principalmente a Drelha que calaram a Drelha parabéns doutora Sato entrevistada boa eu não interrompo interrompe sim vamos lá, até amanhã gente, amanhã estamos de volta policial também não interrompe não muito bem meus amores band e corte está no ar diretamente dos estúdios anulados pelo Fachin da Panflix vai onde será que está o boneco do Pichulé? no posto oeste lembra? do nas ruas e tal então o Tomé vai falar aqui lembra quando ele chorou? chorou por causa do Moro? lá no Trianon aliás o Sérgio Moro eu gostaria de saber Sérgio Moro o que você está achando de toda essa situação meu querido Moro? sem muito gracejo o papo é sério sem deputação assim como você é Melio eu já estava prevendo que iam soltar o Lula né é por isso que eu não me comemorei meu aniversário mas de jeito que eu me limpo vocês viram há pouco né mas o Fachin já limpou a ficha do Lula agora só falta limpar o ouvido do Lula porque é difícil para ele limpar sem o próprio Mindinho né mas por isso que eu sou solidário ao meu grande amigo Tomé Abduz de tantas lutas que fez o filme o pianista como o Morrado Bendice vamos chorar juntos com mais de drama a gente fez muito bom atuação grande atora atuação vamos aplaudir ele chora de cor o que você está achando da volta do Barba? o que você está achando? quem? você, Rogério Morgado ah eu? o Gordão Facil Rogério Morgado olha a sua na verdade é o teu não é tá lá ó Bolsonaro Gordão quando é para colocar a bomba no meu colo você coloca toma 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 como é o personagem que você faz? o que você quer ouvir? fala pra mim fala o que você quer quer do Morgadinho? Morgadinho é sem vergonhinha você é coisa de louco é sem vergonhinha isso que aconteceu mas eu vou para o texto do país que ele acorda às sete horas da manhã para poder escrever fala Bolsonaro Gordão o Bolsonaro Gordão olha você aí ó Gordão vai olha só eu queria agradecer aqui porque vai ficar mais fácil para eu ganhar a próxima eleição mais uma vez vou polarizar aí essa polarização e vai fazer eu me dar bem com o antipetismo na última eleição eu ganhei por causa da facada e nessa vou ganhar por causa do Fachin humorismo foi boa valorizando o texto de Alex País é isso aí é a volta do bospetismo muito bem bospetismo tá todo mundo parece que tá todo mundo atordoado lógico agitado tá todo mundo atônito com tudo isso que tá acontecendo meu Deus alô quem imaginava numa segunda-feira aleatória de março que o ministro Fachin decidia anular todas as as condenações de Lula do nada assim aleatoriamente opa algo aconteceu Brasil algo aconteceu existem especulações olha temos ali Lívia Marinho fala comigo me interessou porque que a Lívia quer falar com Marinho tá lá ó eu pedi dinheiro emprestado porque é claro minha querida opa fala doutor e aí mas quero ver agora sim eu consegui sair do mudo ah sim maravilhoso e o seu batom rosa vermelho o sangue maravilhoso obrigado pois é você me deixou na mão na outra vez mas fico feliz sim eu não consegui tirar do mudo agora sim mas que beleza pô e aí você fala de onde São Paulo capital opa estamos somos vizinhos aqui papo de elevador né cara meio travadão frio aí como é que tá o tempo tá com a jaqueta do lançamento já teve alguma situação de pandemia próxima a você familiar, amigo eu mesmo eu mesmo eu trabalho acho difícil o Lula é uma figura muito vaidosa ele vai ter ali a candidatura na frente dele disponível ele é a cara dele querer se candidatar mas vamos lá é um calango você sabe o que é um calango na tua terra na tua terra lá em Penápolis não tem calango não calango calango só tem na Caatinga e só na Caatinga tem um calango o pessoal da Caatinga sobrevive sabe o que é um calango só na nunca o calango é um calango e aí assim você nunca viu um calango fica dia sem beber água mas sobrevive calango é calango olha lá o Marinho existe né e o cavalo Marinho Marinho tá de Luciano Huck tá de Lonsantana mas que a gente ó é Luciano hein ó já comprou cavalinho opa vamos voltar cavalinho cavalinho tá aí Kalinex muito obrigado pelas suas explicações você tá lá ontem eu tava te ouvindo aonde? você tava te ouvindo à tarde ah no Jovem Pan agora ouvi a notícia do Fachin pois é essa bomba caiu no nosso colo logo às 4 horas da tarde a gente desenrolou ali foi que foi é assim é a emoção do ao vivo agora se você me permitir uma coisa claro você tá muito linda obrigada Emílio e você tem muitos fãs aqui na nossa audiência obrigada muito obrigado você ter vindo mais uma vez essa é a Kalina tem um Instagram dela pra você seguir por exemplo ontem o Marinho nem comentou mas ontem o Arthur Lira ele chegou a dizer né que ele vamos até mencionar esse então exatamente que o Moro deve realmente sofrer esse processo de suspeição por que será? por que será? por que será? o réu condenado em segunda instância que nos preside a nossa Câmara de Deputados tá aí esse é o duplo padrão do indicado por Jair Bolsonaro a presidência da Câmara dos Deputados tá tudo dominado meu amigo é muito interessante pra alguns políticos é uma do Bolsonaro ele não botou o Lira lá agora você vai falar isso quem que votou? quem que votou? foi sozinho? eu que pôs ele de uma vez lá ele que indicou votaram votaram me ajuda é um plano é um plano é um plano é tudo culpa a liberação do Lula é culpa do Bolsonaro também tudo de mel o Bolsonaro o Bolsonaro falou se vangloriano eu acabei com a Lava Jato não falou, não falou falou, não falou falou, não falou não ouço o mandrinho o Adriles bom, pra ele é interessante o Adriles depois você vem falar tudo é uma boa ideia hoje teremos um programa que poderá sair porrada na mesa tira porra de bomba por que? ó o Borghetti o que você quer que eu fale Emílio? você quer que eu fale do Lula? da questão do candidato? eu quero que você fale alguma coisa que eu bote a favor eu falo porque é o seguinte eu falo porque é o seguinte o meu estimado Marinho excelente imitador um baita imitador é questão política quem tava antes era o Botafogo que tava na lista então é o seguinte é política é candidatura o cara quer sobreviver na política então não interessa se o cara é réu se o cara é isso ou se o cara é aquilo se é gordo ou se é mago não interessa então o cara vai tá lá e bota candidato a política é assim porque ele tinha duas opções ele tinha essa canequinha ali que ia entrar hum gostoso nele que era o outro que não era o artuleira qual era o nome do outro Marinho que eu esqueci baleia 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 hum ia tirar tudo do enhonho da gaveta e tinha esse aí que falava não Bolsonaro vamos conversar direitinho a gente alinha algumas coisinhas aqui então é óbvio que você vai escolher aquele que não vai querer carcar no seu rabo então a política é isso você sempre vai escolher o menos pior pra estar do seu lado mas mesmo assim você vai ficar andando e com duas cuecas pra esconder a bundinha e com duas